E aí, gente, tudo bem? Nossa, quanto tempo, né? Até parece, tava gravando vídeo há 5 segundos da máscara Little Team, né, gente? Então, voltei aqui pra apresentar o produto de número 10, que é, gente, esse barulho aqui não é fantasma, é a minha Beagle que tá aqui, ela quis vir pra cá, pro escritório gravar vídeo, então ela está aqui fazendo barulho. É, esse produto de número 10, gente, ele me encantou, ele, mas não do jeito que eu comprei ele, né? Eu comprei esse produto pensando numa coisa e ele acabou servindo pra milhares de outras coisas, tá? É da Kerastase Elixirutine, tá? Esse daqui é o Moringue Mortal, eu acho que eu já falei em algum momento sobre esse produto aqui. Inclusive, esse produto não tem aqui no Brasil, tá, gente? O Elixirutine tem nas lojas, mas o Moringue Mortal, e tem mais dois outros, no Rosinho e Roxinho, eu não me lembro o nome, que foram lançados, esses não tem. Você precisa encomendar, vende fora, tá? Até falei pra vocês que o meu veio diretamente da Espanha, e um vendedor super da minha confiança, do Mercado Livre, que é o João Pérez, tá? E, então, o que que acontece? Eu comprei esse produto aqui pensando assim, eu preciso descobrir alguma coisa sem ser morocanóia na minha vida. Eu acabei descobrindo depois do Mercado Livre, né, gente? Assim, né? E eu comprei pra usar como finalizador, né? E o que que acontece? Um pump disso aqui é demais, e ele como finalizador, você tem que usar umas três gotinhas no máximo, e eu achei que dá um efeito muito pesado, tá? No cabelo. Eu não gostei do efeito dele como finalizador. Mas, em compensação, eu usei isso aqui pra fazer uma equitação, e foi maravilhoso. Maravilhoso. Mas, Renata, uma equitação não tem que fazer com óleo vegetal? O pessoal fala que sim, mas a Fernanda Crilora, eu tava vendo lá ela falando, que, gente, é ótimo esse canal dela, viu? Dá uma passada por lá, porque ela dá umas dicas tão bacanas. E como ela fala de cabelo crespo, cacheado, eu acabo aproveitando umas dicas pra cabelos ondulados ali, né? E ela fala o seguinte, que depende, algumas pessoas se dão melhor com óleos vegetais, outras se dão melhor com esse outro tipo de óleo aqui, que é o meu caso, tá? O óleo de babosa, por exemplo, o óleo de semente de uva, isso não é legal pra mim, tá? Então, o que aconteceu? Esse daqui, como reparador noturno, atole as pontas do seu cabelo dele, vai dormir. Atole o cabelo todo, se você quiser, menos na raiz. E vai dormir. No outro dia, cara, quando você lava, é uma coisa. Ele pode ser usado como pré-xampu, às vezes o cabelo da pessoa tá tão sensibilizado que até o xampu, mesmo que seja um xampu hidratante, o fato dele limpar já prejudica o cabelo, a pessoa já sente que parece que o xampu tá estragando. O xampu não estraga o cabelo, gente, mas às vezes o cabelo tá em petição de miséria. Passe isso aqui como pré-xampu, porque ele vai dar uma protegida boa no seu cabelo na hora de lavar. Humectação. Passa, lava os cabelos, aplica ele nas pontas, só é assim, tá, gente? Daqui pra cá. Você tem que dar uma distância de um palmo, assim, da raiz pra você começar a aplicar aí. Depois vem com a máscara, deixa agir, você vai enxaguar e beleza. Na tintura, como às vezes o pessoal usa no Moroccanor, sim. Na máscara, alguns pumps também, maravilhoso, funciona. O cheiro dele é ótimo. E uma outra coisa, que eu passei uma receitinha pra vocês aí faz pouco tempo, que é aquela receita antiporosidade. Pois é, foi ele que eu usei, gente. Na verdade, teria que usar um óleo vegetal, mas se não uma equitação, eu usei esse daqui, e eu não me dou bem com óleo vegetal, eu substituí na receita antiporosidade e foi muito bacana, tá? Muito bom mesmo. É um produto que eu super indico, porque apesar dele não ser bom como finalizador, ele é bom pra tudo. E na hora que esse produto acabar, eu vou comprar outro pra mim. E o pior, como ele é multifuncional, gente, tem mais ou menos uns... Uns três meses que eu comprei esse produto, e olha só o tanto que eu já usei dele. Dá uma olhada aqui, ó. Mostrar mais longe, pra vocês terem uma ideia. Quase metade, né? É que a gente... Renata, mas esse é muito caro pra usar desse jeito. Gente, ele é muito bom. Esse produto aqui é viciante, sabe? E essa talça moringa imortal é... Cara, ela realmente ressuscita o cabelo, sabe? Se vocês tiverem a oportunidade, gente, passa quando as pontas do... Passa as pontas dos cabelos, pra vocês verem o que acontece. Só pra vocês terem uma ideia, eu tô protelando acertar as pontas dos meus cabelos. E quem conseguiu segurar pra mim esse tempo todo, foi ele, entendeu? Eu cortei agora, porque realmente não tinha mais jeito. Porque você vinha com o meu cabelo todo volumoso, bonito, chegava na ponta, assim. Aquela coisa mirrada, ele secava, assim, sabe? Parece que ele virava um alvo ao passo, assim, né? Sugava o cabelo. E, assim, não teve jeito. Agora, ele... Nossa, esse produto aqui, ele me fez conseguir aguentar mais tempo. E, assim, eu tirei, sabe o quê? Um dedinho de ponta do meu cabelo. Porque eu cortei em V e eu tive que tirar um dedo de pontinhas secas, porque é sempre bom. Quando eu comecei a usar esse produto, gente, eu olhei e falei assim, eu olhei pro meu cabelo e falei, eu vou ter que tirar daqui, sei lá, uns três dedos, por aí. Certeza que eu vou chegar no salão e o cabeleireiro vai olhar pra mim, como eu já escutei muitas vezes, ah, Renata, se não me deixar tirar pelo menos três dedos disso aí, eu não vou nem mexer. E não aconteceu isso, sabe? Falei pro meu cabeleireiro, falei, ah, eu tinha o mínimo possível. Ele olhou e falou, olha, Renata, eu acho que um dedinho é suficiente, só pra dar força pro cabelo mesmo. O resto a gente vai cortar em V, a gente vai tirar muita coisa danificada do seu cabelo devido ao corte, mas não vamos ter que mexer tanto assim no comprimento, tirar tanto assim de ponta. E foi o que aconteceu, tá? Foi por causa, basicamente, desse produto aqui, tá, gente? E ele, assim, como reparador noturno, eu achei maravilhoso. Por quê? Eu tava com muita raiva de reparador noturno, porque eu comprei até um da... um freez easy. Porque vem isso em creme. E incomoda muito você passar um troço molhado num cabelo que já tá seco, às vezes, porque ninguém dorme de cabelo molhado, você tem que passar antes de dormir. Você passa aquele troço, molha o cabelo todo de novo, é um reparador noturno, você tem que lavar sua cabeça no outro dia, antes de ir pra trabalhar, antes de ir pra aula. Agora, quando é ser um, gente, esse aqui, por exemplo, passa pouquinho, um pump pra todo o cabelo, as pontas. Vocês vão ver como suga e no outro dia é só pentear e correr pra braço, tá? Então, é isso, é um produto, assim, que eu amei e achei, assim, multifuncional, maravilhoso, maravilhoso. Não tem palavras pra descrever isso aqui, tá? Eu não sei se Elixir Ultime, simplesmente Elixir Ultime, é bom desse jeito, mas esse moringa imortal, pelo amor de Deus, sabe? Então, eu já até sei que vai ter gente que vai falar assim, ai, Renata, eu não sei, mas, assim, é a minha opinião. Eu acho que o pessoal que tem um tipo de cabelo igual o meu, vai se apaixonar por esse produto aqui. É caro, mas vale o investimento. Mas, assim, eu quero um finalizador, Renata, o que você me aconselha? Morocanói ou Elixir Ultime? Morocanói, sem dúvida, porque esse daqui não é legal como finalizador. Ele serve pra trocentas outras coisas, mas como finalizador, não. Ele finaliza, assim, o serpenteato, quer dizer, ele destrói tudo que você fez. Então, fica muito oleoso, muito pesado, não é por aí. Porque eles não descobriram a fórmula. O pessoal do Macadamia descobriu a fórmula do Morocanói. O pessoal da Kerastase, não. Então, assim, é isso. É um produto de número 10. Mas que eu acho, honestamente, que na classificação, na hora que eu fizer top 10, ele não vai ficar em décimo, não, viu, gente? Ele vai mais lá pra baixo, tá bom? Ou melhor, mais lá pra cima, né? Ele vai ficar com uma classificação bem, bem, bem melhor, tá bom? Então, um beijo. Saúde, paz. O resto a gente corre atrás.